Olá a todos do sétimo ano, tudo bom com vocês? Estamos juntos aqui na nossa aula de literatura Nossa leitura do nosso livro Memórias de um País Distante Bem, na nossa aula anterior nós vimos como é que foi o acidente da mãe que causou a morte da mãe de Patrícia E aí nós vamos dar sequência nessa história, vamos ver em que outra trama nós vamos entrar na aula de hoje, tudo bem? Vamos para a nossa leitura? Vamos lá! Aí o nosso livro e vamos para a leitura logo Aí vem, o apartamento era pequeno, calor sufocante A maior medida que os seus olhos se encontravam Que não conseguiam se cruzar sem um certo embaraço O que dizer? Boca fechada, tá se lá em dizer qualquer coisa Medo de magoar sem querer Certamente Reluzentes cristais de gelo se partiam e batiam em breves Tinidos contra o vidro da janela Tudo era frágil Do lado de fora, mas principalmente dentro daquele apartamento Silêncio Mais silêncio Sempre silêncio Mesmo quando trocavam um ou outro monossílabo Frases cansadas de uma rotina mortificante Silêncio Obstinado Angustiado Sufocante Melancólico Mas sempre o mesmo silêncio O que fazer? Olhar? Fingir que nada acontecia Ignorar o que conseguiram ignorar Esquecer o que era simplesmente inesquecível Como se Como Se havia lembranças demais em torno de ambos Como Se não conseguiam se livrar delas Como Se Teimavam em deixá-las espalhadas pelo apartamento E o apartamento era tão pequeno E a cada dia se passava Ficava menor E viviam Trombando Com cada uma delas O tempo inteiro Estefam Abel Era um homem opulento de ar cansado Os olhos azuis Acisentados Aparentavam cansaço Agravado pelas dobras e olheiras A cabeleira inteiramente branca Escondendo as grandes orelhas Se não fosse Pelos Cabelos negríssimos E lisos E a pele Bem mais amorenada Bruno seria uma cópia Das mais perfeitas Do pai Sentados Ao lado do sofá Os olhos Fixos no fogo Crepitante Da lareira Continuaram Calados Logo depois Do jantar O silêncio O impresente Presente E Inremovível Mesmo quando Trocava Um ou outro olhar Ameaçando O rompê-lo O que os impedia Não faziam ideia Talvez não soubesse exatamente o que dizer Cobranças apenas pioraram Uma relação Que já não era uma das melhores Histórias desde que ira a cena Mãe de Bruno Mulher de Stéfano Morreram Há quase um ano De acidente de carro O qual apenas Bruno Sobrevivera Para se transformar Naquela criatura silenciosa Apática E irritável Como o que aconteceu Naquela madrugada E resultara Nas mãos Enfaixadas Que tanto Que tanto ele Quanto O pai Evitavam olhar Provavelmente Receando Que qualquer palavra Impensada Resultasse Numa decisão Stéfano Não entendia Aquela estranha mudança De comportamento Do filho Bruno Emergira Como o único Sobrevivente Daquele acidente Como alguém Que desconhecia Inteiramente Não sabia O que dizer Ou mesmo fazer Pois o filho Não se interessava Por mais nada Ficava dias inteiros Restirado na cama Trancado no quarto Abandonado A solidão Da sala Sempre às escuras Folheando Ativos Álbuns de família Relendo Velhas cartas Que a mãe Recebera Dos pais Irmãos E parentes Que não via Há anos E moravam No Brasil Mais exatamente Na cidade De Natal Encontravam Muitos livros Que a mãe Trouxera Do Brasil Ou mandavam Viver Periodicamente Através De amigos E vizinhos Que ainda Viviam no Brasil Ou para lá Partiam em férias Nos últimos dias Bruno Estava Sempre lendo E relendo Os livros Os cadernos Os cadernos Que a mãe Preenchera Em diários Intermináveis Sobre a vida Ainda no Brasil E sobre aqueles anos Que viveram Na Suíça Com o marido Muitas vezes Acreditavam Que o filho Procurava Um último elo Com a mãe As palavras Que encheram Muitos Em muitos cadernos Ou as histórias Que deixavam As páginas Da vasta biblioteca Que iria acima Criada Durante Todos aqueles anos Para embalar Noites de sono Do filho Que desde Perdão Desde que ele Nascera Lendas Histórias Canções De sua própria Infância No Brasil Algo que ela Se agarrava Com um grande Interesse E repetia Para o filho Segundo ela Para que Bruno Não perdesse Aquela precária Mas importante Ligação Com parte De sua herança Estefano Estranhava Pois o filho Jamais dera A importância Ao que ouvia E aquele pai Aquele país Que jamais Conheceram Muitas vezes Mãe e filho Brigavam Por conta Da insistência Com que ela Insistia Em lombardeá-lo Com informações E interesses Que eram apenas Dela Perguntavam Se afinal de contas Todo aquele Repetido Interesse Quase Obsessão Não teria nascido De um certo Sentimento De culpa Por parte De Bruno Culpa Por desprezar O que Iria Sempre acreditava Ser tão Importante Por zumbar De suas Lembranças E histórias Por dizer Suíço E não ter Menor interesse Que também Ser brasileiro Até mesmo Por ter Sobrevivido Ao acidente Que vitimava Culpa Absurda Sem sentido Deveria dizer Ou fazer Qualquer coisa Não se sentia Melhor Que um filho Na verdade Irassema Fazia Mais falso Do que Imaginava Ela era Ela era O ego A argamassa Que unia Ambos Os três Algo Que se rompera Se perdera Tornara-se Insuportavelmente Sem sentido Quando ela se foi Olhou Para Bruno Queria Lhe dizer Que doía Nele também Que sua vida Estava muito vazia Desprovida De maior interesse Sem os seus sorrisos Sem sua dificuldade Com a língua alemã Que ele acima Não conseguira Contornar Sem aquele Ir e vir De gente Num pequeno apartamento Brasileiros Em busca Daquele elo Com o Brasil Proporcionado Por sua biblioteca Ou pelos jornais E revistas Que emprestavam Gente ligada A incontáveis Grupos De apoio A imigrantes Ou a ex-esposas De suíças Suíças Brasileiras Que ficavam Completamente perdidas Desorientadas Logo que eram Abandonadas Pelos maridos Organizadores De tudo Quanto Era evento Ou entidades Filantrópicas Que se dispunham A ajudar E a mobilizar Pessoas Para os Mais diversificados Projetos Em solo brasileiro Fonte De alguns De seus maiores Dissabores E decepções Lembrou Com certa armadura Não estava melhor Do que Bruno Não dormia Há semanas E ele vinha Simplesmente Porque Não lhe restava Alternativa Chorava sozinho Quando gostaria De ter a companhia De um filho Para dividir Tanta dor O que você quer fazer? Perguntou De modo repentino Bruno virou-se Para ele Surpreso Pai Babuciou Confuso Sem saber O que dizer Ou como responder Tão inesperada Indagação Nenhum de nós Precisa ficar Mentindo Um para o outro E sabemos Que você não está Feliz aqui Olha pai Que tal uma viagem Não sei Não sei Não sei não Mentiu Estéfa Fora ele Incapaz de lidar Com o prolongado silêncio Do filho Que ligara para a mãe De ir acima Em busca de qualquer tipo De ajuda Até mesmo Aquela Representada Por uma voz E poucas palavras Amigas O que ela disse? Está triste? Muito Mas ela Disse que está Mais preocupada Com você Quer que você vá visitá-la Bruno espantou-se Que? Foi o que disse Viajar para o Brasil? Eu? Não era O que sua mãe queria? Nós dois juntos Pai Ela já tinha planejado Tudo com a sua avó Não sei Não Talvez valesse a pena O senhor acha? Seria melhor Do que ficar aqui Olhando Olhando Estefans calou-se Embaraçado Até E até arrependido Mas sua mão Continuou Para Sua mão Continuou Pairando no ar Apontando Para alguns livros E revistas Espalhados Pela mesinha No centro De salas Às escuras Mas Pode ser Uma experiência Interessante Ajudaria a esquecer O que aconteceu É isso? Esse tipo de coisa Não se esquece Bruno E eu Seria idiota Se acreditasse Que fosse possível Nenhum de nós Vai esquecer Da sua mãe Eu apenas acho Que Minha mãe Irassema Queria Que você conhecesse O Brasil Por que não agora? É Por que Por que agora? Sua mãe Queria que você Conhecesse A terra dela O senhor Não respondeu A minha Pergunta Pai Vai responder Afirmou Estefan Enigmático Quando voltar Você vai responder Você vai responder Afirmou Estefan Enigmático Quando voltar Eu? Perdão Eu? Pense nisso Pode fazer isso Não pode? Claro Claro Olha para o outro capítulo Aqui Linus Sorriu Encontrar No monitor De seu computador A resposta Do amigo Nenhum discurso Nada tão grandioso Sequer uma palavra De inveja Na verdade Apenas um par De palavras Boa sorte Nem mais Nem menos Única e tão somente Boa sorte A frase repetindo Interrompia Por fotos Sorridentes De uma amizade Que começava Dois ou três anos An e não Acabaram mesmo Depois Que Gunter E os pais Tiveram que se mudar Para algum lugar No Iraque Onde o pai De seu amigo Engenheiro Trabalhava na construção De uma rodovia Sorriu Não teremos Mais que se limitar A ouvir histórias Que Gunter Gostava de contar Sobre o que via E vivenciava No Iraque Guerrilheiros armados Até os dentes Explosões Helicópteros Abarrotados De soldados Que mais pareciam Ter sido Recém despachados De qualquer Um dos episódios De guerra nas estrelas Tanques Multidões Cidades E vilas misteriosas Tiroteios Bombas Guerrilheiros Estradas perigosas Mulheres cobertas Dos pés Dos pés A cabeça No Brasil Viveria Suas próprias aventuras E encheria caixa de mensagens De Gunter Com fotografias Histórias E mais histórias Talvez enxergasse um pouco Só um pouquinho Para impressionar O amigo Duvidava que fosse necessário O Brasil era o universo Inteiro a se descobrir E pelo pouco que se vira E lera sobre ele Teria certamente Mais coisas para contar Do que tempo para fazê-lo Boa sorte Boa sorte Não precisava Para quê? Por quê? Mal se aguentava De tanta ansiedade Fez e desfez as malas E a mochila Várias vezes Não dormia direito Ansioso para viajar Uma vez para o Brasil O pai não suportava mais Entrava e saia com o filho Clivando-o de perguntas Não sabia muito Na verdade Sabia pouco Ou quase nada O que significava O seu destino As pessoas com quem trabalharia E por fim A razão pela qual Fora escolhida Por sua empresa Para aquele trabalho Iria para o Rio de Janeiro Duas funcionárias Da filial brasileira Da fabricante De componentes eletrônicos Para quem trabalhava Na Alemanha O receberiam No aeroporto Gustavo Pacheco Neves E Fernanda Cristina Pereira Fremes Fora escolhido Pois era viúvo E a empresa Já providenciava Inclusive Uma escola para o filho Apesar disso Linus Continuava perguntando Querendo saber Jogando futebol Com adversários Imaginados na sala Na cozinha Ou pelos corredores Do departamento Perdão No apartamento E do prédio Em quem Vivia em Berlim Driblava Cadeira Fugia dos carros Contonava Bicicletas Jogava bola Entre as pernas De quem quer Que aparecesse Na sua frente Invariavelmente Imaginando-se Em jogos Memoráveis Com os maiores Jogadores do mundo Ou com aqueles Que seriam Maiores jogadores Do mundo Os meninos Do Brasil Teria Muito Para contar A Gunter Bem Essas foram as histórias Que nós vimos A história de Bruno Que após a morte Da sua mãe Ele fica ali Com seu pai Entre aspas Preso ali dentro No apartamento E aquela Aquela tensão Entre pai e filho E eles tentam Não desabafar Um para o outro E aí por fim O Stefano Que é o pai de Bruno Decide mandar Ele para o Brasil Decide não Está sugerindo Que ele vá para o Brasil Que era o desejo Da sua mãe E aqui nós vimos A história de Linus Nós vimos Algumas aulas Anteriores Que ele estava Muito feliz Porque o pai dele Iria morar No Rio de Janeiro E aí ele Iria conhecer Entre aspas Também Os maiores jogadores Os melhores jogadores Que está aqui no Brasil Então é isso turma Nós vamos finalizando Por aqui Vimos essas duas histórias Incríveis E vamos para a nossa Mensagem de hoje Vamos lá Que vem de Jorge Adair O promotor estadunidense Que ele disse assim Tudo que você sempre quis Está do outro lado Do seu medo Então é isso aí galera Vamos finalizando por aqui Boa terça-feira para vocês Um abraço virtual E até a próxima Tchau tchau Olá turma do sétimo ano Como é que vocês estão? Tudo bom? Como é que foi a segunda-feira? Tranquilo? Certo turma Na nossa aula de hoje Terça-feira Nós vamos continuar Falando sobre o nosso gênero Nossa aula de produção de texto Nós falamos na aula anterior Sobre dois tipos de cartas A de solicitação E a carta também Que é de informação Hoje na nossa aula Nós vamos trabalhar Na questão de definição Da carta E vamos um pouquinho mais a fundo Vamos trabalhar também Algumas partes dela Certo? Então eu já apresentei Algumas cartas Alguns tipos de cartas Para vocês Então nós vamos voltar Principalmente para a questão De definição Afinal Se alguém destino Conta para você O que é uma carta De onde é que vem Como é que ela Então tudo isso Tem que ser demonstrado Para vocês Tudo bem? Então sem mais delongas Vamos somente relembrar As duas últimas cartas E vamos entrar nesse assunto De hoje Tudo bem? Vem comigo Vamos lá Só relembrando Resulta da aula anterior A carta de solicitação É utilizada Como o nome já diz Para solicitar a aula Normalmente Esse tipo de carta Faz parte das cartas Comerciais A carta de informação É inserida Dentro do contexto comercial Pois normalmente É trocada Entre o departamento De uma mesma empresa Ou entre empresa E seus representantes E fornecedores Tendo como objetivo Fazer referência A sua própria denominação Informar o destinatário Sobre alguma coisa Vamos para a sua Definição de carta Gente A definição de carta Vem do latim Que significa Literal Ou seja É uma comunicação Escrita Enviada A uma ou mais Pessoas interessadas Num contexto Ou relacionamento Específico Para relatar Eventos recentes Uma carta escrita De forma literária Uma carta aberta É chamada de Epístola E um livro Que consiste Em uma coleção De cartas É chamado De Epistolário Certo? Vamos lá Partes da carta Muito comum Há vários séculos A carta tem sido Um meio de comunicação Porém A elaboração De uma carta Tem alguns requisitos Essenciais Que são Cabeçalho É o local No qual O nome Endereço Ou o local Para qual A carta É endereçada É colocado Assim como Uma data Outro ponto Saudação Isso pode ser Personalizado E coloquial Aí tem um Parênteses aí Gente No caso De ser uma carta Pessoal Ou familiar Ou ter Fórmulas Preestabelecidas E respeitosas Se for uma carta Formal Endereçada Por exemplo A uma autoridade Aí vamos lá O corpo Da carta Trata-se Da exposição Dos tópicos Ou assuntos Tratados Na carta Em diferentes Tipos De parágrafos E Que se destinam A ser comunicados Ao destinatário Da mesma Certo? Como assim Não estuda mesmo No caso Para quem está Sendo endereçado A carta Fim Ou fechamento Isso está escrito Na parte final Da carta Após a explicação Do tema Da carta É feito Em um tom Cortês Que pode ser Coloquial Quando se trata De cartas Pessoais Ou um tom Formal No caso Uma carta Oficial Ou empresarial Certo? Lembra lá Das cartas Que na última Mesmo Que tinha A carta De solicitação De informação Até de reclamação Ela tem um tom Jamais formal Tá gente? Vamos lá A carta é dividida Isso pode estar Isso pode estar localizado Em diferentes partes Dependendo do tipo De carta Em cartas Comerciais É colocado Subtítulo É muitas vezes O primeiro Caractere Da folha E precedido Pelo lugar Onde a letra É escrita Também Também pode ser Colocar Na parte inferior Da carta Antes De o remetente Ser assinado Na correspondência Administrativa E comercial É usado Para colocar Um título Um assunto Que é uma referência As razões Que levam A composição Da carta Após o assunto Ou Em qualquer caso Quando o corpo Da carta Começa Surge O início Que tem A tarefa De fazer Com que o destinatário Compreenda A carta Enviada Pelo remetente Geralmente Consiste Em um título Seguido Por uma fixação Que qualifica O destinatário Da carta E que varia De acordo Com a relação Existente Entre o remetente E o destinatário O corpo Da carta Contendo Perdão Conteúdo Contém A mensagem Verdadeira O fecho Da carta Ou fechamento Em geral É composto De uma expressão Conclusiva Também variável De acordo Com a relação Entre o remetente E o destinatário Por exemplo Atenciosamente Cordialmente Com amor Então Esse aí É um caso O fechamento Da carta Tá gente Ou seja Você já colocou Ali O cabeçalho Colocou ali O corpo Da carta E aí você já está Finalizando O seu assunto Após O encerramento A assinatura Do remetente É encontrado Sobre a assinatura Pode haver Um post-scriptum Que é uma sentença Ou texto adicional Que não foi inserido Durante a elaboração Do corpo Da carta E que são considerados Dignos de nota Na medida em que é Apropriado incluí-los Ao invés de Oití-los Apesar da elaboração Do corpo Da carta Já ter sido Concluída Finalmente A carta pode ser Acompanhada por Uma ou mais Dois anexos Ou Perdão Ou documentos Externos Que a acompanham Os quais a carta Se refere Observou aí Que no caso Das partes Essa questão Aqui do fechamento Não é Uma regra Total Vamos supor Posso dizer Cordialmente Para um amigo meu Pode Isso aí é muito pessoal O caso A carta é pessoal Mas é muito mais comum Mandar um abraço Uma coisa mais afetiva Não uma coisa Tão formal Então Você não vai mandar Com amor Para o gerente Da empresa Tal Pelo amor de Deus Então Você tem que compreender Isso Essa questão Do post Escripto É como se fosse Uma observação Que pode estar Após No caso Do fechamento Da carta Não tem problema Nenhum O que seria Essa observação Seria ali Uma coisa Que você colocou E você queria Você se lembrou No caso ali Esse post Escripto Em alguns lugares Você vai encontrar A sigla PS Então No caso Nós colocamos OBS No caso de observação Na carta Vai estar PS Que significa Essa palavra Post Escripto Certo turma Então é isso Que nós vimos Aqui a questão Da definição E vimos também Essa questão Da partes da carta Tudo bem Vamos para a nossa Mensagem de hoje Vamos lá E diz Que vem de Arais Min Que é uma Escritura francesa Ele diz assim A vida encolhe E o expande Em proporção Com a sua Coragem Incrível não? Então é isso turma Boa terça-feira Para vocês Um abraço atual E até a próxima Tchau tchau Olá alunas do sétimo ano Tudo bem com vocês? Então mais uma vez aqui Professora de ciências E hoje eu vim falar Sobre a roda Como que ela foi inventada A gente viu Nesse último remestre Sobre alguns equipamentos A gente falou sobre a roda Falamos sobre alavancas E hoje eu vim trazer Uma crédito No nosso conteúdo Que é Como que a roda foi inventada E por que que nós demoramos muito A criá-la Olha só Inversão da roda A roda é uma das Inversões mais importantes Da humanidade Tanto que é difícil Imaginar o mundo Sem ela Foi e continua sendo Fundamental Para inúmeras coisas Mas onde que surgiu? Onde que surgiu Esse equipamento Tão importante Foi um avanço Na humanidade Hoje a gente olha Para a roda Nossa É uma roda Mas isso daí É uma grande conquista Que nos trouxe Bastante benefícios E a gente vai ver Sobre isso hoje Olha só Os antigos Mesopotâmios Eles já usavam Objeto de formato Cincular Para fazer serano Por volta de 3.500 anos Antes de Cristo Mas apesar de semelhança Sua finalidade Era distinta Da que conhecemos Hoje Ou seja Nossa roda Ela é uma Invenção Relativamente Recente Nova E naquela época Que eu falei Há 3.500 anos Antes de Cristo Os seres humanos Eles já tinham desenvolvido Sociedades complexas Com sistemas econômicos Sociais Religiosos Possuíam animais domésticos E cultivavam a terra Havia muito tempo Para ter uma ideia A cidade de Ale Na Síria Ela é candidata A cidade mais antiga Do mundo E naquela época Ela tinha 2.500 anos Já E já existia Agulhas para costuras Panos Seixas Flautas E até barcos Mas e as rodas? Por que ainda não tinha A utilização das rodas? Enfim Os especialistas Eles acreditam Que o atraso Para essa ideia Para esse avanço Que é a criação da roda Foi por causa Que não existia Uma roda Na natureza Por que? Porque naquela época A inspiração Para a maioria Das invenções Era tudo tirado A olho nu Porque eles olhavam Pela natureza E não tinha uma roda Funcionando Rodando para alguma coisa Por isso que Foi muito importante Esse avanço Não havia nenhuma evidência Do funcionamento Da roda Então por isso Que foi muito significativo A evitividade humana Porque não tinha como Do nada De desimaginar E pronto Né? Bom Os historiadores Cientistas E antropólogos Eles concordam Que o fato Que mais contribuiu Para o progresso E contribui ainda Da civilização Foi a reinvenção E o aperfeiçoamento Da roda Eles garantam Que sem a reinvenção Da roda É bem provável Que ainda estivessem Naqueles tempos primitivos Com a roda A gente pode andar de carro Andar de bicicleta Fazer motores Grandes motores Turbinas Tudo precisa de roda Funcionando Se não tivesse A criação Né? Então por isso Que ela tem Todo o respeito E toda uma admiração Porque não existia Nenhum modelo Na natureza Para você se basear E fazer aquilo E aqui nós temos Aqui É... Como que começou Primeiro ela Era de madeira Assim Pedradista Depois foram Colocar vários furos Depois Com o passar do tempo Foi colocando aros Ela ainda está De madeira aqui Mas depois Ela vai ser Feita de metal De ferro Por último Ela vai ser Ela ainda é de ferro Mas tem Pneu de bicicleta Já coloca ali Uma borracha Já coloca Um acréscimo Né? Então foi um avanço Foi Mas se baseou Primeiro Naquela Humilde Roda de madeira Que era utilizada Ali Naquela época Mas Foi sendo aperfeiçoada E sendo utilizada Para várias coisas Do nosso cotidiano Tá? Então isso foi um pouco Sobre a construção Da roda Que eu trouxe Para vocês Uma curiosidade a mais Para vocês Estarem entendendo Por hoje É só É só Uma Uma Acréscimo A disciplina De vocês Que é no caso Dos instrumentos Tá bom? Eu espero que vocês Tenham gostado Qualquer dúvida Vocês falem comigo Nos cantões Ou mesmo nos dias De laboratório Aqui na escola Tá bom? Um beijo Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau